Se me esquecer de ti, Jerusalém, das explicações dos salmos por São Bruno, presbítero. Quão diletos são teus tabernáculos, minha alma anseia por chegar aos átrios do Senhor. A amplidão da celeste Jerusalém, a cidade do Senhor. Mostra o salmista por que tanto aspira pelos átrios do Senhor. É por isto, ó Senhor, que és Deus dos exércitos celestes, meu Rei e meu Deus. É porque felizes são os que habitam em tua casa, na Jerusalém celeste. Como se dissesse, quem não desejaria com ardor chegar a teus átrios, se és Deus, o Criador, Senhor dos exércitos e Rei, e se todos são felizes os que habitam em tua casa? Átrios e casa têm aqui o mesmo sentido. Por dizer felizes, indica que terão tanta beatitude quanto se possa imaginar. E vê-se também serem felizes porque te louvarão por um amor de entrega pelos séculos dos séculos, isto é, eternamente. Pois não louvariam eternamente, a não ser que, eternamente, fossem felizes. Ninguém, por suas forças, pode alcançar esta beatitude, mesmo que tenha fé, esperança e amor. Mas feliz é aquele homem, quer dizer, unicamente chega a esta felicidade, aquele cujo auxílio vem de ti, para as ascensões da beatitude propostas em seu coração. Vale dizer, só se pode afirmar que chegará a beatitude quem, tendo preparado o coração para elevar-se a esta felicidade por muitas ascensões de virtudes e de boas obras, recebe auxílio de tua graça. Por si mesmo, ninguém se eleva. O Senhor mesmo o atesta. Ninguém subiu ao céu, por si mesmo, a não ser o Filho do Homem que está no céu. Digo que preparou ascensões por estar no vale de lágrimas. Nesta vida, humilde e cheia de lágrimas das tribulações, em comparação com a outra vida, chamada monte e repleta de alegrias. Por ter dito, feliz o homem cujo auxílio vem de ti, poderá alguém perguntar, acaso Deus auxiliará para isto? A resposta será, verdadeiramente, o auxílio para os felizes vem de Deus. Porque o legislador, Cristo, que nos deu a lei, dá e dará continuamente as bênçãos. Os múltiplos dons da graça com que abençoa os seus, quer dizer, erguerá até a beatitude, por estas bênçãos, irão de virtude em virtude, subindo sempre. E no futuro, na Sião celeste, ver-se-á Cristo, Deus dos deuses, aquele que, por ser Deus, deifica os seus. Ou, sendo eles, Sião, ali se verá espiritualmente o Deus dos deuses, o Deus Trindade. É o mesmo que dizer, pela inteligência verão em si a Deus, que aqui não pode ser visto, porque Deus será tudo em todos. Amém. Amém.